Acerca de improbidade administrativa, julgue o item subsecutivo. O agente público que nega publicidade de atos administrativos oficiais comete ato improbo que atenta contra os princípios da administração pública. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública à ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Inciso 4º. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Legenda por Sônia Ruberti